A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Todos os anos o suicídio tira a vida de 800 mil pessoas. Os problemas, o desespero e a falta de alternativas levam muitas pessoas a encarar isso como uma única opção. O que poderia ter sido feito? O que poderia ter sido falado? Que ajuda poderia ter sido dada para que essa tragédia tivesse sido evitada? Linha SOS Espiritual 080 9725 1661 E-mail atendimento arroba universal jp.org A palavra certa no momento do desespero.